Música Mais de 350 vereadores e servidores de câmaras municipais participam em Florianópolis do Congresso Estadual de Vereadores. O evento está sendo realizado no Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa. Uma forma de aproximar o Parlamento Estadual dos Parlamentos Municipais de Santa Catarina. A vinda dos vereadores agora nesta reta final de ano, fazendo uma grande avaliação de todo este período e traçando as metas para o ano que vem, bem como com inúmeras palestras importantes que vão enriquecer a atividade parlamentar em seus municípios, é algo que faz com que cada vereador consiga ter mais preparo, mais sintonia com aquilo que é o papel do vereador na atividade do seu dia a dia e aproxima também esse vereador com a atividade parlamentar de todos nós deputados estaduais, porque aqui a gente consegue trocar informações, até mesmo aprimorar o nosso dia a dia, aprendendo um com o outro, mas acima de tudo fortalecendo cada vez mais o princípio democrático. A solenidade de abertura do Congresso reuniu vários deputados estaduais. O governador Carlos Moisés da Silva também participou e falou da importância da harmonia entre os poderes executivo e legislativo. As coisas só acontecem com harmonia no poder legislativo, o executivo só avança, nós estamos no limite da lei, todo o executivo, todo o gestor que está no executivo, prefeitos, governadores, presidente da república estão no limite da lei. Então nós precisamos da lei, do respaldo legal, para que a gente possa tornar ações importantes e legislativas em resultado para a sociedade. É isso que a gente tem feito em Santa Catarina, avançado muito com o parlamento e nos municípios não é diferente. São quatro dias de palestras e debates para aperfeiçoar o trabalho desenvolvido nas câmaras de vereadores. Entre os temas em discussão estão as competências do poder legislativo, as mulheres nos espaços políticos, a proteção de dados dos municípios e o papel do Tribunal de Contas. O congresso é realizado pela Uvesc, União dos Vereadores de Santa Catarina. Um Brasil forte começa nos municípios, nós entendemos que um município fortalecido acaba fortalecendo o Estado, fortalecendo a União, então esse é o propósito desse evento. E tudo começa dentro da política, nossa nação é regida pela política, um país com boas leis vai com certeza ir para frente. Então nós vamos trabalhar muito isso nesses dias, fazer com que o vereador entenda o real papel e trabalho dele dentro do legislativo das suas cidades.